Por isso o foco não é o close do seu paparazzi Me interessa mais a tag e uma macera x Goma de novela, massa no meu tela Pião na favela, mato e morro por ela Se for necessário Sou a minha firmeza, junto com os cabra da peste Isso é zona, leste, zona, leste Sou a minha firmeza, junto com os cabra da peste Isso é zona, leste, zona, leste Uou, uou, uou Eu reparei que você esqueceu o dito Mas tem maldade que é por isso Eu pensei que você errou o dito Não saiu uma dessa culpa Quando você vai bater de caldeirão Saiu na competição Eu quero ver que você tá fazendo o ferrão Tá olhando pra esse montão Freestyle é nóis, já sei o que faz Eu chego no style O problema não é que seu grito É esquecer do freestyle Amigo, eu vim pra improvisar E depois de se apanhar Tenho certeza, você não esquece de gritar Não esquece de gritar Acho que você tá errado Mas se quero admitir no vestido Amor é insátil Mas vai perder pra mim Com a sua rima que é certa Você tá fulgando Esqueci por da minha cuca Tudo inteligente Mas nunca esquece de bater em dois otários na minha frente Porque o que faz você não rima Não faz nada Suas rimas não é freestyle Suas rimas é decorada Mas cê bate rica e na rima Eu falei porque não faz som Tá ligado, mano? Eu sou bom E cê fala que cê vai bater Mas se arrepender que cê vai tomar Mike Tyson Como cê pensa na rima? Na disciplina E quero ver se você fala Cê não tá boa na bala Eu não respeito aos manias vina Respeito aos manias vina Eu chego na nossa disciplina Você chega animado Mas depois cê desanima Você é o Mike Tyson Tia grito no hit Se você é o Mike Tyson A gente é o Holyfield Já a gente não é triste De poder se ver Mas sinceramente, mano Eu chego pra te fazer Tô fazendo uma história Pra deixar de ser moleque Pois a cara de SP é a pretinha do extremo-neste Não tem Mike Tyson Sem Mike É a capela Porque Pra cá é meu nome E as minhas rimas Dói bem mais do que a cotovelada Do Tom Jones Tiro alto Tiro alto Quase que pode, é certo Vamos pro homem de rima Para me ter gostado Assim na GMK IDH Diferentemente Pede o palco para cima De WM para trás Uou Não sai com vontade Já gostou Palminha, ajuda a nós É o MK do H Uou É o WM do H Uou O M do H Uou É o WM do H E tudo que vai Opa Grita aí, grita aí Vocês tão gritando desse lado, hein Tô logo pra ver Grita aí, grita aí Gita aí Sakaiê Autobahê Viver Rafa que opa É o WM do H Ä mismatena É o WM do H E temei Ñ Ê Ê Ê Persoas E aí Eu sou Eu vou falar de luta, que a rima é de puta, que a rima aqui é sincera Não importa que isso daqui não é UFC, o ringa é Itaquera No caso o ringa é a música, minha música é o verso e prosa E minha música também é a luta, por isso eu sou a Dona Street Bartosa É como é que está maluco, mas fica pica de luto, sabe o que sai de que é bom Sinceramente, maluco, agora a rima vai não misturo, você quer falar de luta Só que agora você se ilude, maluco, você tem ganha porrada Que você é um palco, esse tipo de barco nunca vai ser Amanda Nunes Nunca vai ser a Amanda Nunes, só que a WM assumir esse B.O. Você está jogando, você não é Bic Naldo, você quer bater de frente, a gente é igual fofó Então não tenta, tenta, sustenta, por isso mesmo que eu trago rima nesse instante Eu falei sobre o Naldo, e você vai ver que minha rima é original igual Vicente É, mas, só que aqui é todo fofó, sem maldade, meu parceiro político Eu admiro, tem uns mano que leva nariz falando de fofó Enquanto o fofó é galinha pintadinha pro meu filho Pode ter, parece que nem, sabe de jeito diferente, político já Bolsonaro Você falou da luta, sempre chego na busca, aí que eu tenho a luta, eu quero estar conquistando Galinha pintadinha pro seu filho, aqui eu vou te dar uma massa Então já chama o seu filho, que hoje ele vai ver o papai pintado de palhaço Não quero se você não rima nada, porque minha rima é o dia a dia Quem nasceu pra ser a Amanda Nunes, não vai ser a Nicolete na poesia Não vem, mas agora eu vou além, mas sinceramente, mano, você falou que isso pronto Mano, você falou que ele é palhaço, a alegria do palhaço é que o seu filho pega fogo Só que agora, mano, eu gosto de você, por isso agora essa tá improvisada Mano, ele não é palhaço, quem é que é só esse mercado de nossa casa Foi da hora a rima da galinha pintadinha, que você mandou fazendo assim improvisada Só que, na real, você é minha pintadinha Nessa batalha, você é a galinha depenada Da mesma que chega com a rima improvisada É por isso mesmo que eu rimo esse B.O. É que tem a galinha e o garoto ali, jóia Essa dupla manda rima, essa dupla xirapu Cheirar o ar pra poder rima duas vezes mais E montar quem é capaz Desde quando nós pegava pra fazer um estresse de tacabrás E sabe qual que é a parada, meu parceiro Por isso que eu rimo, sabe que eu vou te ficar Ouvi pra te matar Se trova ele que tá feliz, eu me pinto os palhaços Parado o que gostou das rimas de WM???!? Parado o que gostou das rimas de WM???? Parado o que gostou das rimas de WM???? Isso não é? Não! Que coisa é? É todo mundo com a dança! 3 0! 3 0! 3 0! 3 0! A melhor ainda! A melhor andar! A melhor andar! Tira para lá, não! É, tira para lá! Tira para lá, não! Tivemos a plaga que eu estou comendo! Que eu estou comendo! Pessoal, posso ir comendo e não vai Tiremos de lado, não vai! Irmão, deixa eu dar só um tapinha nessa água quase Nem vou repostar o verde aqui, cara O verde Quem quer batalha boa grita o quê? Sáquem! Devoça a mão geral, geral, geral E vamos juntos Pode avisar que nós chegou pra botar água no feijão Dona Leste é o Caldeirão Se Deus chegou que a botar água no feijão Dona Leste é o Caldeirão A o reparteira eu vou o espírito Tem sociedade sabe que eu vou matando Independentemente minha mente vai calculando Essa que é a parada pra ele tá perguntando Se não vira puta a sua mente eu to cozinhando Quem tá cozinhando vai se foder E não responde por ele Que eu perguntei pra ele não pro c Meu camarada, a rima é sem ninguém Eu faço o que eu quero, cê faz o que os outros querem Eu faço improvisado, cê que faz o que os outros querem Porque você é um largado Sinceramente, mano, você vai perder pra mim E agora eu vou acabar tão fixo Eu vou fazer a minha rima improvisada Até porque de mim sei que muitos não esperam nada Então eu tô suave, focado na caminhada Minha arma é o microfone, eu larguei dessas quadradas Mas seu parceiro disse que não tinha microfone Mesmo assim, nós faz na voz porque nós é sujeito homem Essa que é uma parada, a rima é evolução Se não tiver triste a favela, não dá palma da mão Não dá palma da mão Na moral, já que a arma não é microfone, pecado é corda vocal Realmente eu sou um lagaça, paquinho é uma rixa Lagato largando rima na orelha de lagartixa E você perde, sinceramente, mano, você não quer, moleque E por isso que você é animal Nada não é corda vocal, que canta, vai, parinha a coral Vai, vai, minha voa no coral, e eu sou sagaz Sempre eu vou honrando, minha, as corda vocais De fato é a capela, por isso eu tô aqui no peão Só que o microfone é capela, meu gogó A capela é seu bobó, mas cê tá ligado amigo que cê vai arrumar P.O. E a caipão não é a linha coral, sabe que eu não sou idiota Porque a linha é coral e tem as cascada na bolsa Sua colter, não é a linha coral, cê não mandou bem aliado Um rimador de vagão do seu lado Desde o campo falou do sábado, só falta rimar no trem Os passageiros da linha coral sempre falam que eu mando bem Ei, 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 sempre falam mano que você, a que manda vem Mas sinceramente agora cê não vai além Até porque cê tá ligado, cê perde a moral Cê quer te falar, cê é só pedindo um real Rimador de vagão, mas se espelha Eu também fiz o trampo no vagão, na azul e na vermelha Querendo ter uma grana se pra jogar a Libertadores Mas foi natural que eu vi as cores e os valores Esse foi que o seu rap certo, senhor Alegre Só que a chocada faz barulho, é eu Vamos pra votação, rápido e rasteio A um só e com vontade pra você, palminha Com vontade, a barulha, com vontade Que começou aqui com vocês, né Ae, a bruta aqui na sala de rosa Escola da vida dentro do meu bairro Aprendendo a multiplicar meu saldo bancário Eu vi quem pagou pra ver Vendo nós tirando um lazer Falaram que eu ia morrer, que minha mãe ia sofrer Mas tô presente pra ver minha filha crescer Jovem